O monomotor com capacidade para seis passageiros ficou completamente destruído e depois de quebrar parte do muro do aeroporto, foi parar no meio da avenida Brigadeiro Protássio. O piloto sofreu apenas ferimentos leves e após ser atendido pelo SAMU, foi levado para um hospital particular em Belém. O corpo de bombeiros isolou a área e resfriou o monomotor por causa do risco de explosão. O piloto era o único que estava a bordo e disse que o acidente foi causado por uma falha mecânica no avião. E simplesmente falhou na decolagem, só isso. Apesar do acidente, a Infraero não fechou a pista do aeroporto para pousos e decolagens. Nós fizemos apenas uma interdição de uma das cabeceiras, a cabeceira logicamente onde ocorreu as proximidades do acidente, a outra cabeceira continuou operando normalmente. A aeronave estava em contato com a torre de controle, informou a decolagem e depois só foi observado o impacto que ela teria caído. A aeronáutica não confirmou a informação do piloto de que o acidente foi causado por falha mecânica. Os técnicos do Serviço Regional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, Seripa, já iniciaram a perícia que vai apontar as causas do acidente. O objetivo não é ver qual foi o culpado ou não, é simplesmente evitar que os erros que causaram esse acidente não se repitam. Então seria totalmente leviando nós apontarmos qualquer tipo de causa agora. Obrigado. Obrigado.